Chego com mais um giro de notícias dos famosos, para te deixar atualizada com tudo o que aconteceu de mais relevante nas últimas horas e que foi destaque nos principais portais de notícias. Então já capricha no like que é super importante pra gente e bora pro vídeo sem enrolação. Sou Fernanda e você é muito bem-vinda ao nosso canal. E uma nova notícia do Tony Ramos foi destaque nos principais portais de informações. Chegou hoje a notícia que já era esperada, o cancelamento da peça de teatro estrelada por ele recentemente, e que Tony estava bastante animado a fazer. A peça, que se chama O Que Nós Sabemos Juntos, foi cancelada e será substituída após o querido ator ter precisado realizar duas cirurgias para conter um sangramento no crânio, no mês de maio passado. Tony Ramos teve alta apenas no dia 24, e por conta de sua recuperação, que é essencial para o artista neste momento, ele precisará dar uma pausa na carreira por um período até se sentir melhor e receber o aval médico. Ele com certeza não merecia isso mas a saúde vem primeiro. Já deixa aquele like se você é fã dele. Agora outro destaque do dia foi o choro do Pedro Bial. O apresentador se emocionou durante uma entrevista no programa Conversa com Bial da Globo, e revelou o motivo, foi um momento bastante emocionante. Pedro Bial chorou ao ouvir Marília Gabriela elogiar o filho dela, o Teodoro Kochane, como uma fonte de apoio importante na vida dela. Marília destacou a força e proteção que sente com a presença do filho na atual fase da vida dela, o que tocou Bial profundamente, fazendo ele lembrar de sua própria mãe e se emocionar. Ele aproveitou o momento e comentou sobre a relação dele com a mãe, que também é idosa, e como isso ressoou com as palavras da Marília Gabriela. Escreva abaixo se você gosta do Bial e anota de 0 a 10 que você dá pra ele. Outra notícia que chamou a atenção hoje foi sobre o eterno assistente de palco do Silvio Santos. De acordo com o portal Léo Dias, Roque foi diagnosticado com um tumor benigno no cérebro. Olha só! Ao Léo Dias, a esposa de Roque aproveitou para confirmar a informação e dizer que ele está bem, e segue se recuperando no hospital, onde está internado há duas semanas para a realização de exames, depois de ter passado mal durante o almoço e ser levado às pressas à unidade hospitalar. Neste card acima informamos que após os primeiros exames, um sangramento intracraniano na parte frontal da cabeça foi detectado, em boletim divulgado pelos médicos e confirmado pela mulher do Roque, que agradeceu as mensagens e orações por ele. A notícia também foi divulgada pelo jornal SBT News. Em entrevista ao jornal, Roque contou como se sente. Com a graça de Deus, minha saúde está 80%. Infelizmente o que aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer um, são coisas de momento, são coisas da vida, disse ele. Estamos na torcida pela melhora dele. Deixe também a sua mensagem de força nos comentários pra gente ler. E também destaque nos principais jornais, a triste perda de um grande nome do futebol brasileiro. O ex-jogador da seleção, ídolo de vários times. Amaral morreu hoje aos 69 anos. Segundo o portal Futebol Interior, Amaral vinha sofrendo com problemas de saúde recentemente, tendo um tumor, que gerou metástase e afetou outras partes do seu corpo. Veja que triste. A despedida do ex-jogador aconteceu no cemitério São Pedro, em São Paulo. Fica aqui registrado a nossa lembrança e sentimentos à família e amigos neste momento de luto. Se inscreva ativando o sininho das notificações para não perder nenhuma nova notícia que pode chegar a qualquer momento. Considere apoiar o canal clicando no botão acima, e assista comigo estes dois vídeos legais. Te vejo em instantes por lá. Beijo, beijo!